Opa, tudo bom? Adoro comprar esse mercadinho. O senhor sabe agora que eu sou crente? Você? Sim. Tô sabendo. Vamos pra igreja. Vai com Deus, meu filho. É o que, rapaz? Você diz vai com Deus. O cara acabou de levar sua bolsa. Não tem problema não. Deus já perdoai. Não tem problema não o quê? Quer dar uma de santinha agora, rapaz? Eu agora sou uma pessoa transformada, irmão. Pois não. O senhor não sabe dos meus problemas, da minha situação. E agora eu tenho fé que com Jesus do meu lado eu vou conseguir tudo, eu vou melhorar a minha vida, vai pra frente. E isso aí é o de menos. E eu lhe convido pra ir também pra você ver a transformação que Deus faz na vida da gente. Deus me livre. Vai parar com a sua fé. Eu não acredito nisso não, menina. Pois tá louca. Pois faça isso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso não. Deus está lhe esperando, viu? Pensa nisso. Está nada, menino. O senhor está louca. Está ficando louca a menina, meu Deus. Dedo, espera aí, por favor, Dedo. Tudo bom, Dedo? Tudo bom. Olha, tu só manda a casa de banha? Sei. Por favor pra mim? Faço. Tu leva esse dedo pra ela, aí tu diz a ela que é o nome do satanás, viu? Isso aí eu não vou fazer, não. Vai, rapaz? Não vou fazer, não. Você me deve o favor, Dedo. Eu tenho o favor, você? É, claro. Eu tô com tudo. Você vai levar. Ah, certo. Diga que é o nome do satanás, o diabo, ela tem que aceitar, viu? Só aceita se... Diga que é o nome do satanás. Vamos pra ver. Senhor, apesar de todos os problemas, mas eles me aqui, Pai. Me mostra a solução para a minha vida, para as minhas coisas. Sei que eu ainda não estou conforme Tu permite, mas aos pouquinhos eu sei que eu vou chegar lá. Mostra uma solução, Senhor. De como pagar a minha casa. Tome conta da minha filha. Estou muito, muito, muito rebelde. Não me escuta, Pai. Olha pra essa tua nova serva. A vida não muda da noite pro dia, mas a gente faz o melhor que pode, Senhor. Isso daí não vai mudar nada, não. Tu continua a mesma. Tu é minha mãe. Vê se... Mas tá bom de se orientar. Eu vou me embora. Tchau, Rosiane. Vai com Deus. Filha, Natália. Cadê você? Tá vendo você? Eu não aguento mais. Sua irmã tá demais. Mãe, a minha irmã tá indo pra luta. E a senhora aí que deixa esses papais só vivem em igreja, pô. Tá demais aqui também, viu? Filha, vem cá. Eu tô passando por um momento de transformação. Eu tô precisando da ajuda de vocês duas. Vocês duas têm que compreender que eu tô com muitos problemas. Mãe, por favor. Eu já vi cansada. Ela tá lá, vem com as coisas. Não vira as costas pra mãe, não. Por favor. Some daqui. Some. Some. Eu perdi até a esponja. Me ensina. Deus, me ouve pela última vez, Senhor. Me ajude. Me mostra um sinal. Por favor, eu não aguento mais. Vânia, o que é que tá acontecendo? Olha a casa, a situação da casa como tá. Eu confiei em você e você tá sem me pagar. Eu não consigo me pagar, minha amiga. Espere só mais um pouquinho. Quando, Vânia? Já faz tempo que você diz. Olha, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Eu não posso esperar mais. Não dá mais. Olha, eu vou lhe dar até amanhã pra você sair e desaparecer daqui da minha casa. Se você não sair, eu mesma vou vir com o caminhão e vou tirar as suas coisas. Porque não dá. Por favor, eu te peço. Eu te imploro. Só mais um pouquinho. Espera, por favor. Não, não tem conversa, não. Isso aí você já me falou já milhares de vezes. Não tem conversa, entendeu? Eu não quero mais você aqui na minha casa. Por favor, espera só mais um pouquinho. Não, não tem conversa, não. Eu vou falar pra vocês diz isso. Já tô aqui, ó. Milhares de vezes já vocês e na mesma coisa. Espera, espera, espera. Não dá mais. Eu não quero, Vânia. Espero que você tenha entendido e que você saia daqui amanhã. Vânia? Quem será que tá me chamando? Não, Vânia. Não sai da conversa. A gente tá conversando. Com licença, deixa eu só ver quem tá me chamando. É rapidinho. Diga, Dedo. Não tá conversa, não, rapaz. Não, não tô fugindo, não. Eu prometo que amanhã eu saio. Deixa eu só ver aqui, por favor. Oi, Dedo. Como é que você tá? Sando uma doicineira aqui, mas tem um porém. Eu não tô acreditando, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada. Mas tem um porém. Esse dinheiro foi dado em nome de Satanás. Você tem que aceitar em nome do diabo. Eu aceito. Não, esse dinheiro não é de Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Não é de Deus, não, esse dinheiro. Por que você tá aceitando esse dinheiro que não é de Deus? É, porque você tá aceitando que esse dinheiro não é de Deus. Eu mandei entregar você em nome de Satanás. Bora, entra. Dona Vânia. Dona Vânia. Eu vi toda a ação de longe. E peguei o meliante. Vim trazer aqui. Olha aqui a sua bolsa. Bora, responda. Muito obrigada. Responda por quê? Eu agora vou lhe responder por quê. Eu aceitei o dinheiro. Porque Deus ouviu minhas orações. E quando Deus manda até o diabo, Ele obedece. Deus ouviu minhas 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 ouviu minhas